Ah, eu vou chegar na nossa viagem, estamos em Zinhapur, o que o Jadão tá fazendo aqui? O Jadão parecia um pouco aí, não é galera? É, o Jadão parecia um pouco, um pouco. O que que tá aí? O que que tá aí? Tem algum intruso aí? Tem algum intruso por ali? Tem algum intruso aqui? Ah, Sonic, tem? Eu não consegui, meu. Estão aqui? Shadow, você não foi na nossa viagem. Eu não fui? Você não foi não, você ficou aí se perdiçando e dormindo. Você não pode ver meu celular. Bom, mas por que eu sinto falta da minha Maria? Quem é a Maria? Maria, eu gostava dela. Ela ganhava junto comigo, mas agora é o fim dela. Que ruim, você escondava esse segredo? Sim, eu escondia, mas agora eu vou contar pra vocês a verdade. Obrigado, Shadow, por contar a verdade. Obrigado aí. É, Shadow, é muito bom falar a verdade. Você ficou mesmo aí dormindo. Eu fiquei. E aí eu estou com muita fome. E agora? Como vamos achar uma coisa puxada eu comer? Eu não sei, eu sou o Sonic. Eu desmaiei, porque hoje não tem nada de comida pra gente dar puxada. Eu estou morrendo de fome, senão eu vou desmaiar e cair no sono. Temos que ele ter alguma coisa pra ele. Você tem alguma coisa? Eu não sei, mas pode me dar alguma coisa de batetinha preta. Toma aqui, Shadow. Deliciosa. Obrigado pela comida, pessoal. Já estou bem aliviado. A comida. Estou muito bem aliviada agora. Agora estou satisfeito. Peraí, vamos voltar de novo? Com certeza sim, Shadow. Vamos lutar de novo. Combinado? Yes. Voltamos a ser amigo, né? Sim, a gente voltou a ser amigo. A gente com certeza voltou a ser amigo. É, Shadow. Ixi, 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 ixi. Ah, talvez a gente... Talvez a gente chegue em Singapurna. Tem muita coisa pra nos expor. Ah, que som foi esse? O que som foi esse? Alguém está invadindo o nosso quarto. Doutor Eggman. Doutor Eggman. Soltando pum. Que vergonha, doutor Eggman. Ah, 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 ah. Ah, vocês me rindo. Eu de novo. Vocês estão me rindo. Que vergonha. E eu consegui entre a... Sim, a porra. Mas como a gente te... Pendeu lá? Eu achei que a gente te... Deu o tal de você de verdade. Vocês achavam? Mas agora... Eu retornei. Mua, ha, ha, ha. Bem, temos uma zaga de derrotar o Eggman. Verdade. Mas o Pumado Xé não vai ser mais fácil de derrotar. É, eu sou poderoso. Eu agora comi muito mais. Eu corto o... Vai igual. Solta o pum. Que vergonha, hein, Eggman. Soltar pum aí. Não é uma parada de... Parada de falar nos vídeos. É vergonhoso. Aliás. Aliás. Eu vou gostar. Estava vendo os meus planos para poder... Eu ficar mais poderoso. E derrotar Sonic. Eu vou te derrotar. Mua, ha, ha, ha. Eu vou te derrotar. E... Tchau, tchau. E agora? Como que vamos derrotar o Eggman? Não me preocupar com nada, hein. O Shadow pode derrotar infelizmente. É. Eu consigo. É, como o Shadow é... É, vai ser ainda mais fácil de derrotar o Eggman. É, eu concordo com o Sonic e o Tails na cozinha, hein. Pera. Eu sou o Knuckles. Hum, eu me confundi tudo. Confundi o mesmo, Knuckles. Temos... Temos uma zaga para a gente derrotar o Eggman. A gente vai achar de onde esteja. A gente vai derrotar ele. Pessoal 2, já vai ser estalhado. Tchau. Tchau.